Música Bom sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que o recebemos aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos numa nova temporada, hoje é apenas a nossa segunda lição e nós vamos aprender como melhor servir ao nosso próximo. Para compartilhar essa lição com a gente, nós temos aqui a companhia do Antônio Carlos, que bom que você está aqui com a gente, viu? Muito bom. E também o Daniel, que é o nosso novo pastor jovem, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja a primeira vez de muitas. Obrigado pelo convite. Só lembrando aqui que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo Face, facebook.com.br. Conexão, o número 7, Curitiba. Então nós vamos iniciar essa lição pedindo as bênçãos de Deus e eu peço que o Antônio Carlos faça uma oração para a gente, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para estudar esse tema tão importante para todos nós, para que assim como temos sido abençoados por Ti, nós possamos transmitir essas bênçãos para outras pessoas. Através das boas obras, através da ajuda, mas que Teu Espírito Santo esteja aqui agora, Senhor, nos direcionando para que possamos entender o Teu plano para cada um de nós. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título da nossa lição fala o seguinte, Plano para um mundo melhor. E eu gostaria de ler o verso principal que está lá em Levíticos, no capítulo 19, verso 18. Diz assim, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do Teu povo, mas amarás o Teu próximo como a Ti mesmo. É tão interessante essa ênfase aqui, que foram palavras que Jesus repetiu depois, né? Como o foco de Deus sempre é em favor das pessoas, né? Então Ele sempre quer nos usar para que possamos abençoar outras pessoas. E aqui o autor, ele fala de histórias muito inspiradoras, como Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, que foram pessoas que tiveram que mudar as suas vidas, né? Para se entregar totalmente a Deus e para servir as outras pessoas, porque esse é o foco. Eu gostaria só de ler uma citação que diz assim, ó. A ligação dessas pessoas com Deus e a bênção que receberam do Senhor fazia parte de um plano maior de reparar esse relacionamento e compartilhar as bênçãos com os outros. Como essas pessoas, elas se entregaram a Deus, elas sabiam exatamente aquilo que elas tinham que fazer. E eu acho que essa é a grande lição para nós hoje, né? Porque às vezes a gente tem muitos planos, mas não é aquilo que Deus está pedindo da gente, né? Por isso que a gente tem que ter essa ligação forte com Ele, né? E eu gostaria de começar com você, Daniel, que a primeira parte da lição, ela fala assim, o Deus que ouve. O que o autor quer dizer com isso? É interessante, né, Mônica, que Deus está sempre ouvindo as nossas orações. E um grande exemplo desse ponto na Bíblia é o povo de Israel. Eles estão no Egito, eles são escravos e eles clamam a Deus, eles pedem a Deus. E a Bíblia deixa bem claro, Deus ouve. Deus ouve a oração do povo, Deus ouve a sua oração, a minha, do Antônio, da pessoa que está em casa. Deus ouve todas as nossas orações. E a Bíblia e a lição mostram que quando Deus ouviu a oração do povo, Deus começa a colocar em ordem um plano para tirar o povo da escravidão com um propósito, com um objetivo. Então, eu fico pensando assim, quando Deus ouve as nossas orações, qual que é o objetivo final? É só para nós termos uma vida um pouquinho mais confortável? Ou será que Deus tem um plano muito maior nesse plano da redenção? Eu queria pedir licença para ler um verso, a lição traz o verso de, deixa eu achar aqui, de Êxodo 3, verso 16 e 17. Mas Mônica, nesses versos 16 e 17, eu não vou ler aqui, ele fala o seguinte, Deus ouviu, Deus está dando uma terra melhor para eles, a liberdade, só que eu quero pular para o verso 18. Posso? Claro. Verso 18 diz o seguinte, E ouvirão a sua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá, O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Olha só, ele ouve e ele vem atrás de você e te encontra. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, vírgula. E esse é o ponto principal. A fim de sacrificar ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, Deus não está libertando eles apenas para dar conforto e liberdade. Deus está libertando eles para colocá-los de volta na missão que eles deveriam ter. Através do sacrifício, eles estariam ensinando o plano da redenção para o mundo inteiro. Quando Deus ouve você, ouve a mim, Deus tem um plano, não só trazer aquilo que você pediu, mas te colocar de volta no objetivo, no plano da redenção, para chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Amém. Eu destaco assim que, como o Daniel falou, o fim, a finalidade, é um plano salvífico, certo? Mas veja que Deus, lá no começo da lição, fala de Abraão, porque ele foi abençoado por Deus, mas a missão dele era ser uma bênção, através da nação que sairia a partir dele. E aqui chegando em Moisés, um homem também que teve um chamado de Deus, o povo estava incrédulo, tanto tempo na escravidão. Veja que, Êxodo 3, 21, destaca que eles saem do Egito, mas não de mãos vazias, certo? Eles saem, porque lá eles perderam tudo, como escravos, mas esse presente que Deus deu a ele, a esse povo, teria que ser extensivo também para os demais povos. Ou seja, ele seria um instrumento para serem bênçãos na vida de outros. E assim deve ser na nossa vida. Tudo que Deus nos concede, os bens, quer seja material, espiritual, é para nós repartirmos. É para trabalhar também o nosso egoísmo. Sim, não para reter só para a gente. Não para reter, porque após a queda, a entrada do pecado, realmente, a gente vê desde o Éden lá, que é Adão e Eva, né? Se tornaram egocêntricos, olhavam para si mesmos, né? E Deus quer que você olhe para o teu próximo. O próximo tema aqui, Antônio Carlos, queria começar com você. Interessante que ele fala aqui dos 10 mandamentos, e que existe, digamos, um resumo, né? De que amar a Deus acima de todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Que Deus falou isso, né? E eu queria que você falasse mais minuciosamente sobre isso. Veja, quando Cristo veio a esse mundo, ele não mudou nenhuma, nenhuma das leis. Tanto que a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz, senão não poderia ser o nosso salvador. Mas o que Jesus faz, ele dá uma dimensão, a profundidade do que seriam esse relacionamento teu com Deus através dos mandamentos, né? Sim. Então você observa lá em As do 20, os quatro primeiros mandamentos é em relação vertical, você e Deus. E os seis últimos, na sua maioria, por incrível que pareça, é você com o seu próximo, né? E a lição destaca aqui que se realmente a sociedade se pautasse nesses mandamentos que Deus deixou, muitos dos nossos problemas não existiriam. Sim. Porque, olha só, aqui vem destacando. Condena o tráfico de escravos, a guerra de conquista, pagamento de débitos, salários justos, proibir toda a ditativa de obter vantagem pela ignorância de outra pessoa, ou pela fraqueza ou infelicidade de outra pessoa. Tudo isso você encontra no conjunto dos dez mandamentos. É verdade. O não matar, não é só você, Jesus mostrou, não é só você pegar uma arma branca, uma arma de fogo e matar alguém, né? Você é matar através de um rancor, de um ódio que você tem no coração, contra muitas vezes pessoas que sofrem a injustiça social. Muitas vezes a gente vê notícias superficiais e a Câmara nos fala, não, esse realmente não quer nada com nada, merece a situação, né? Mas veja, a diferença entre o tratamento que muitas vezes nós damos às pessoas e o tratamento que Cristo deu, né? Sempre com o objetivo também de salvar essa pessoa, de mostrar o amor de Jesus. E hoje a gente está vendo, ontem, por exemplo, passou a matéria, as duas torcidas inimigas, né? Do Grêmio e do Internacional, né? E achei muito legal o projeto, né? O ônibus do Grêmio chegando cheio de cobertores, lá no Estádio Internacional, lá já estavam todos os colchões dentro do estádio, né? Abrigando pessoas que são moradores de ruas nesses dias frios que nós estamos passando em várias partes do Brasil, né? Então foi muito legal aquela união ali, né? E depois eles juntos também prepararam um alimento para eles, né? Então nós estamos realmente vendo uma sociedade que, amém por isso, né? Que tem trabalhado projetos sociais nesse sentido, né? E é o que eles são, vai trabalhar nesse trimestre. Alguns, né? Alguns. Alguns, infelizmente. Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Niel? Eu achei interessante, Mônica, que quando chegam para Jesus, né? E perguntam qual o maior mandamento? Na cabeça deles, do judeu que está perguntando, a ideia deles é a seguinte, Jesus, de toda aquela lista, seja dos dez ou dos outros que Moisés trouxe para nós, qual que é o principal? E Jesus tira a visão de onde ele está focado e diz o seguinte, Amigo, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E é interessante que aquela pessoa que está perguntando, talvez ele faz uma recapitulação e fala, Mas eu não lembro desses. Não está em lugar nenhum. E, sabe, eu fico imaginando Jesus falando assim, Amigo, você não está entendendo. Até agora, você não entendeu ainda. Aquilo era um manual de instruções, porque o povo daquela época não tinha maturidade suficiente para entender o que é amor. Então, eu desenhei para eles. Sim. Está naquele manual. Só que com todos esses anos de profetas e de relacionamento com Deus, vocês deveriam ter crescido até uma maturidade suficiente para entender que essa é a lei que o universo funciona. O amor. Se você ama Deus e ama o próximo como ama a si mesmo, se esses três pontos estão em ordem, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo, o seu relacionamento com o próximo, todo aquele resto está embutido. Sim. É consequência, né? É consequência. É consequência. E é uma coisa interessante que você falou aqui, Daniel, que a gente tem que cuidar também para que o foco seja a pessoa e não as regras. Exato. Não é verdade? Exatamente. Deus trabalhava com isso. O amor acima de todas as coisas. Então, assim, às vezes a pessoa está tão ávida por seguir as regras ao pé da letra que ela se esquece do amor e da compaixão e olhar a outra pessoa com um olhar diferenciado. E por isso que você ter uma boa autoestima, você amar a si mesmo, Jesus falou ama, ama-se e o próximo com a ti mesmo, porque é difícil você amar uma pessoa se você não se valoriza, né? Então, até essa questão de você ser útil para as pessoas inclui o seu momento emocional também. Sim, é verdade. Sabe, Mônica, você falou uma coisa interessante. Quando você compra uma geladeira nova, imagina aquela super complexa, novinha, você lê o manual. Estou precisando de uma. Está precisando de uma? Estou precisando de uma. Você lê o manual para saber qual botão, exatamente. Só que depois de algumas semanas, você não precisa ficar presa ao manual, porque se torna instintivo você lidar com aquele aparelho. Sabe, e eu imagino que é isso que Jesus estava tentando dizer, amigo. Tem que ser instintivo para você o amor. É verdade. O seu relacionamento tem que estar tão profundo que já faz parte da sua vida. Exatamente. Eu queria que você falasse agora, Daniel, que é interessante, que Deus sempre se preocupou com as minorias, né? Com aqueles mais frágeis, né? E aqui ele fala dos escravos, né? Que, infelizmente, em algumas culturas ainda existem, né? As viúvas, que principalmente naquela época as mulheres não tinham acesso ao trabalho, dependiam totalmente de um homem, né? E fala dos órfãos e dos estrangeiros. Então fala aí para a gente o que quer dizer. Sabe, Mônica, quando a gente olha para a história do Brasil, nós vemos que lá no começo, quando existia escravidão ainda, alguns escravos conseguiram a liberdade. Como? Eles pegavam um pouquinho de tempo que eles tinham livre e eles trabalhavam muito, tinham algumas habilidades extras lá, e eles conseguiram dinheiro suficiente para comprar a liberdade deles. E diz a história que alguns pouquíssimos deles conseguiram até ser senhores de alguma terra, alguma propriedade. E sabe qual que era uma das primeiras coisas que eles faziam? Fazer outro escravo. Que coisa, né? Como que o ser humano pode ser assim? Sabe, então a lição está mostrando que o povo de Israel foi escravo, foi oprimido, foi esmagado. E quando eles saem daquela escravidão, Deus fala assim, amigos, filhos, por favor, não vamos repetir a mesma coisa que fizeram com vocês. E a pergunta é, e hoje? Nós também fomos escravos do pecado? Também fomos escravos de Satanás? O que nós estamos fazendo com o nosso próximo, com o nosso amigo? Pode ser uma viúva, pode ser uma pessoa menos afortunada, ou pode ser até uma pessoa que não percebeu um problema que está acontecendo, e eu teria a oportunidade de tirar vantagem? Será que eu vou repetir o mesmo problema que o diabo fez comigo, que os professores fizeram com Israel? Na minha vida? E é interessante, às vezes a gente vê pessoas que são muito revoltadas em relação ao que os pais fizeram com elas, acabam repetindo o mesmo padrão para os filhos. Exatamente. Não é verdade? E isso é uma tendência pecaminosa, como você falou. Porque se você realmente está ligado com Deus, você vai quebrar esse padrão. Exato. Essa repetição errônea. Pais e filhos, bullying na escola, tudo a mesma coisa. E é diferente, por exemplo, você pode até fazer coisas, realizar coisas, pelas quais você não viveu. Mas veja que Deus permitiu a escravidão. Foi um contexto histórico também, mas Deus permitiu a escravidão desse povo, no Egito, o povo hebreu. Mas era uma lição, porque vendo que eles passaram por isso, fosse mais fácil para eles, então, não agir da mesma forma. Sim. Porque eu sei o que é escravo, eu sei o que é ser oprimido, eu sei o que é trabalho forçado, mas muitas vezes a lição não foi entendida. Então eles também passaram a agir, de certa forma, com muitos grupos. Como os opressores. Como os opressores também. E é o que eles estão bem destacando. Não repetir o que os outros fizeram. Exatamente. Agir de forma diferente. Verdade. Antônio Carlos, aqui, interessante, todo mundo está falando do... O dízimo não é questionável, né? Para a maioria das pessoas. Mas aqui o autor está falando de um segundo dízimo. Que segundo dízimo é esse? Certo. Olha só, aqui a lição destaca 10% do seu rendimento, né? Para a sustentação da obra do evangelho, a disseminação do evangelho, que é bíblica, né? E o autor destaca aqui o seguinte, que de acordo com as diretrizes das leis levíticas, daria regularmente entre 25% a 33% da renda do ano para a obra de Deus, a fim de sustentar os sacerdotes, o santuário, bem como ajudar os pobres. Então, alguns estudos sugerem que alguns israelitas que viviam nessa época doavam além. Sim. Agora, é lógico, como Paulo fala, o que nós darmos, o que nós doarmos, que seja com alegria no coração. Existem pessoas que dão o dízimo do dízimo. Elas devolvem os 10% que é bíblico e dão ainda 10% para a sustentação do evangelho, né? Agora, esse segundo dízimo, também usado para abençoar as pessoas, né? Ele vai se reverter em assistência para as pessoas que estão carentes, para as pessoas que estão desprovidas, né? Então, esse segundo dízimo, que seria um pacto, um propósito, seu pessoal com Deus, ele tem que ser revertido para as boas obras, certo? Para você levar o evangelho avante também, certo? Mônica, é interessante a gente notar que vamos trazer essa ideia do dízimo para a mesma questão da lei. Se eu devolvo o dízimo, o dízimo, ele está na Bíblia. Todas as religiões falam sobre dízimo, enfim. Porém, se a gente seguir essa lei como se fosse uma lei, eu não vou conseguir fazer o que o Antônio Carlos falou, fazer de coração. Quem quer dar dinheiro de coração? Sim. Se eu estou seguindo uma regra, ai, de novo tem que dar isso, entendeu? Ai, vai faltar lá, vai faltar aqui. Não é esse o objetivo. Mas se a gente olhar para esse ponto como se fosse uma missão, ou, vou usar outra palavra, um hobby. Por exemplo, qual o seu hobby? Você gosta de cozinhar? Eu gosto de bordar. Bordar, ok. Você gasta dinheiro comprando as ferramentas. Com certeza. Você gasta dinheiro com isso. Você pensa duas vezes? Talvez estivesse faltando, mas entre aspas você fala, ai, você compra com prazer. Sim, com certeza. Eu gosto muito de água, caiaque, esse tipo de coisa. Para isso, eu não penso duas vezes para investir no meu hobby. Sim. Deus está dizendo o seguinte, amigos, filhos, existe uma missão. A missão é o plano da redenção. Para de pensar no seu próprio umbigo. O seu foco precisa também estar na eternidade, no nosso plano. Não é só de Deus, é o nosso plano. De levar o mundo a entender que existe um plano para nós sairmos daqui e chegarmos lá na eternidade. Quando eu olho para isso como a minha missão, como parte da minha missão de vida, eu não estou simplesmente seguindo a lei. Eu estou aproveitando o privilégio que Deus me deu. Sim. De ser parte de algo muito maior do que eu mesmo. Sabe uma coisa interessante, Daniel, você falando assim, que existe outro aspecto que talvez o autor tenha falado aqui, a importância de quem lida com esse dinheiro, porque é um dinheiro sagrado. Exatamente. E assim, o que eu tenho para mim, eu estou fazendo a minha parte. Quem vai ter que responder é a pessoa que está lidando com o meu dinheiro. Exatamente. E outra coisa, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa. Agora, eu preciso ter esse coração aberto para doar. Para eu querer fazer o bem ao próximo. Porque se você der ou não, Deus vai dar um jeito igual. Mas o benefício maior é nosso. Como se é para a gente se desprender desse egoísmo e olhar com compaixão para o próximo. Exatamente. Exatamente isso. É, porque o dízimo, ele é bíblico? Ele é. Sim. Certo? Mas se devolvermos de forma legalista, obrigatória, com tristeza... Ou com rancor, né? Não cumpriu o objetivo. Não cumpriu. Não cumpriu o objetivo. É verdade. Então, além disso, Deus trabalha novamente aqui o egoísmo em nosso coração. Sim. Ele trabalha. Agora, é um plano divino? É. É um plano de Deus? É. E Deus é bem claro, né? Provai-me nisso, diz o Senhor. Porque realmente, para muitos de nós, é difícil quando chega essa questão. Aham. A questão de dizimar, de ofertar. Mas tem que ser algo que brote do seu coração, de um relacionamento com Cristo. Exatamente. Baseado no amor. Amor a si mesmo, amor a Deus primeiramente, e amor ao próximo. Exatamente. O último tópico aqui, que pode parecer um pouco estranho para alguns, e eu gostaria que você explicasse para a gente, que ele fala do ano do jubileu. O que significa isso? Deus, ele entendeu, ele sabia que o ser humano ia pisar na bola de novo. O ser humano ia bagunçar a questão mais uma vez. Então, o que ele faz? Ele coloca algumas regras, dizendo o seguinte, olha, quando alguém não tiver dinheiro e precisar vender tudo que ele tem, a terra dele, no sétimo ano, essa terra volta para ele, era uma porção de regrinhas para que a sociedade daquela época, dos ex-escravos, funcionasse de uma forma boa. Então, é interessante que a lição fala o seguinte, não se sabe se foi realmente colocada em prática 100%, como Deus pediu. Mas imagina se tivesse sido, não só o jubileu, mas são várias regrinhas de como cuidar da terra, de como você devolver aquilo que você, entre aspas, pegou, não emprestado, mas comprou, depois de um tempo volta. Os seus netos não devem pagar pelas suas dificuldades financeiras, e assim por diante. Como seria bom se o mundo funcionasse de acordo com a lei ou o plano que Deus tinha para esse mundo, desde o começo? É verdade. Tony Carlos, eu queria começar com você, a gente já viu praticamente todos os tópicos da lição, eu queria que você falasse para quem está nos assistindo aqui, o que mais te chamou a atenção nos temas dessa semana? Olha, eu destaco aqui um pensamento da escritora americana Ellen White, onde no livro Patriarcas e Profetas, ela deixou o seguinte pensamento, nós nos achamos todos entretecidos na grande trama da humanidade, e o que quer que possamos fazer para beneficiar e elevar os outros, refletirá em bênçãos para nós mesmos. Então, ela chega a fazer a seguinte pergunta, quem é o nosso próximo? Todo aquele que precisa de nós. quer seja o nosso vizinho, a pessoa que está mais próxima de nós, o nosso trabalho, aonde você estuda, no meio social que você convive, não importando o que essa pessoa é, o que ela crê, o que ela professa, porque acima de tudo, ela é um ser humano, e Cristo morreu por todos nós. Então, eu tiro para mim essa lição, todo o bem que eu faço para o meu próximo, traz bênçãos maiores para mim, porque a gente é o maior beneficiado. Quem já atuou em trabalhos sociais sabe disso, você sai realizado, você sai feliz, sai contente, porque você pode fazer algo por alguém. E até porque você esquece dos próprios problemas, né, Antônio Carlos? Exatamente, é o exemplo daquela senhora que ia no médico, ia no médico e não resolvia seu problema emocional, o médico deu uma receita, ela leu, vai no orfanato, vai visitar alguém no asilo, ela foi, voltou no médico e estava curada. Aí o médico falou, olha, é porque você se envolveu em obras sociais, parou de olhar para o seu problema e passou a olhar melhor para o problema dos outros. Então, eu vejo isso como lição para todos nós, né, fazer o bem. E para você, Daniel? Olha, Mônica, eu acho que, baseado nisso que o Antônio Carlos falou, eu gostei dessa ideia, a trindade funciona desse jeito. Quando você olha nos Evangelhos, Jesus está sempre glorificando ao Pai, o tempo todo. Ou seja, Ele não está glorificando a si mesmo, Ele está glorificando ao Pai. O Espírito Santo está sempre trazendo às nossas mentes aquilo que Jesus fez por nós. Entre aspas, poderia dizer, o Espírito Santo está jogando foco, os holofotes, em Cristo. E o Pai está jogando foco no Filho. Ou seja, cada um está buscando o foco do outro, o bem do outro, a glorificação do outro. Nós, como cristãos, nós temos uma mania às vezes. A gente fala, por que Deus não está me dando um emprego melhor, me dando mais dinheiro, me dando uma esposa, um esposo, me dando isso, me dando aquilo. E às vezes a gente esquece de perguntar, Deus, o que eu posso dar para a sua obra? Onde o Senhor quer que eu esteja trabalhando e glorificando ao Seu nome? Ajudando o meu próximo, fazendo a minha missão nessa terra, parte da sua missão para a eternidade. Eu acho que se nós cristãos começássemos a olhar um pouquinho mais para o todo, a nossa vida seria mais feliz. Amém, isso mesmo. Eu queria terminar aqui, eu acho bem interessante, o autor aqui, ele fala sobre um resumo geral da lição e eu queria ler para a gente terminar. Diz assim, Deus ouviu o clamor do povo de Israel no Egito e interveio para resgatá-lo. Ele desenvolveu uma aliança especial com eles e trabalhou com eles para estabelecer uma nova sociedade abençoada, mesmo para os esquecidos, marginalizados e vulneráveis. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de deixar com você que está nos assistindo. Deus, ele não esquece de nenhum de nós. Às vezes você pode estar se sentindo muito para baixo, né? Achar que as outras pessoas não te valorizam como você gostaria, pode estar passando por um problema pessoal muito intenso, mas lembre-se, Deus ama a todos nós igualmente. E ele quer o nosso bem e ele tem um céu preparado para todos, né? Não precisa ter as melhores notas, não precisa passar no vestibular, ele tem vaga para todo mundo, né? E é que a gente tenha esse pensamento. Eu agradeço muito a presença de vocês para compartilhar essa lição e a gente gostaria de terminar com uma oração e peço que você faça uma oração para a gente, Daniel, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos relacionamento contigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Dá a nós, Pai, a certeza, a clareza, a vontade de te buscar ainda mais, de aproveitar esse relacionamento, essa oportunidade e assim entendermos que nós temos uma missão nesse mundo, que nós podemos fazer a vida de outros um pouquinho melhor e um pouquinho mais perto do sonho que o Senhor sonhou para eles. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui orando junto conosco, assistindo essa programação, Pai, e estudando a sua palavra. E te agradecemos, porque o Senhor sempre nos ouve. Assim como o Senhor ouviu Israel, o Senhor está ouvindo a sua oração agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia no estudo dessa lição. Então, gostaríamos apenas de relembrá-lo, que você pode assistir a nossa Escola Sabatina ao vivo, todos os sábados a partir das 10 horas e na sequência o nosso culto divino. E também os nossos cultos de domingo e quarta-feira a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus. Amém. Amém.